Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as gaiolas. Há um tempo já vocês vêm perguntando onde que eu compro as minhas gaiolas e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu compro todas as minhas gaiolas na Catiguá, gaiolas Catiguá, tanto as pets, tá, quanto as criadeiras. Aí eu queria mostrar pra vocês aqui essa gaiola, ela é uma novidade. A Catiguá mandou uma aqui pra mim pra eu estar mostrando pra vocês. Ela vem assim embrulhadinha, vem direto com... eles mandam pro distribuidor e o distribuidor envia aí na sua casa. E eu vou abrir ela aqui e vou montar junto com vocês. A bandeja com os puleiros. Tchau. Tchau. As grades. As grades. E a lateral da gaiola com as rodinhas. E a lateral da gaiola com as rodinhas. Vocês viram que ela estava muito bem embrulhada. Aqui é a portinha para colocar os potinhos. Aqui é a lateral, o teto e o fundo da gaiola. E aqui vem os potes. Vem a bandeja. Essa bandejinha aqui é aquelas portinhas. Eu vou montar a gala e vocês vão ver. Vocês podem ver que a bandeja do fundo é bem fundo. Isso aqui é ótimo. Porque a suave não vai conseguir pegar a sujeira que vai cair aqui. Vem ainda com dois potinhos. E um, dois, três, quatro, cinco puleiros. Eu vou montar aqui a gaiola. Vamos ver aqui. Eu vou estar montando aqui a gaiola. para vocês verem como é que ela vai ficar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Ó, coloquei já a porquinha das gaiolas, da gaiola das laterais. Ó, a frente. E o fundo. Como é que vocês vão saber qual que é a parte de trás da gaiola, assim, pra prender aqui? E como saber onde você prende a parte da frente? Vocês vão ver aqui, ó, a parte da frente não vai ter um buraquinho aqui. Então, vocês sabem que essa portinha aqui, você vai colocar aqui, ó, sabendo que ela é mais pra cima. A do fundo, ó, a do fundo, ó, vocês vão ver que já tem um buraquinho pra tá prendendo aqui e a grade é maior, vem até embaixo. Pra hora que você for colocar a gaveta, a bandeja, no caso, a bandeja para aqui, ela não passa reto. Então, por enquanto, a nossa gaiola tá assim, vamos continuar montando ela. Aqui tem a pontinha do acabamento, tá? Que é isso aqui, vai ter o acabamento. Eu vou continuar montando a minha gaiola. O teto dela vai ser preso aqui. E vocês vão ver como é que ela vai ficar. E vocês vão ver como é que ela vai ficar. Prendi aqui o nosso teto. Ele tem uma trava pra dentro, a trava pra fora e a outra trava pra dentro. Então, vocês podem ver, ó, ele fica bem preso mesmo. Ó, o encaixe é certinho. Não fiz nem força pra colocar aqui. O nosso teto já tá pronto. Vou colocar agora a nossa bandeja. E o acabamento ali da lateral. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não precisei nem de ferramenta, não precisei de chave, não precisei de nada. Ó, ele tem a grade pra elas não terem acesso à bandeja. Tá? A grade, o final dela, eu vou mostrar aqui pra vocês, ela tem uma trava, ó, pra você tá prendendo ela aqui atrás, porque tem calopsita que consegue, ela põe o biquinho e puxa essa trava pra frente, ou puxa essa grade pra frente. Então, a catiguar, pensando nisso, ela colocou essa travinha aqui. E a bandeja, vocês podem ver, ela fica bem longe, ó, pra tentar colocar aqui dentro. Ela fica bem longe da grade ali em cima. Então, a sua calopsita, ou a sua calopsita, ou seu agaporn, ou seu periquita, não vai conseguir pegar a sujeira que tá aqui embaixo. Ela é uma gaiola com a pintura epóxi, eu vou deixar aqui do lado as medidas da gaiola e o código dessa gaiola aqui também. O espaçamento da grade e, com certeza, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, como vocês podem estar entrando em contato com a catiguar. Vou colocar agora os puleiros. Como eu falei, vem quatro puleiros grandes e um pequenininho. Esse pequeno é pra tá colocando aqui. E os maiores, gente, vocês montam de acordo com a sua preferência, tá bom? Eu vou deixar um aqui, pra elas poderem pegar a comida. Colocar puleiro com uma mão só não é fácil. Aí vocês vão colocando onde vocês acharem melhor. Eu vou colocar mais dois em cima. Eu procuro não deixar um puleiro bem em cima do outro, porque elas fazem, defecam do puleiro de cima e podem cair no puleiro de baixo, tá? Então, eu sempre coloco um aqui e o outro mais pra lá. Um aqui e o outro mais pra lá. Essa aqui é a nossa gaiola. Essa aqui é uma gaiola pet, tá? Vocês podem ver, ela é bem grande. Aquela casinha ali, ela tem um metro e meio de altura. A gaiola é da altura dela, ó. Ainda vem as rodinhas. As rodinhas, vocês viram, já vem presa. Eu achei muito, muito fácil mesmo de montar essa gaiola. Pra quem não tem ferramenta e não tem nada, vocês viram, eu montei sem ferramenta, sem nada. E essa é uma gaiola pet. O que seria uma gaiola pet? É como se fosse um mini viveirinho pra aves mansas, tá? É uma gaiola ideal, ó. Aqui você pode estar colocando, sem dúvida nenhuma, ringneck, tá? Um ringneck, no máximo dois ringnecks. Essa gaiola aqui cabe pra ter espaço, gente. Quatro calopsitas, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, de três a quatro calopsitas. Agaporni cabe até uns cinco. Cinco, seis... Gente, eu falo essa quantidade pra não ficar apertado. Como saber se a gaiola é ideal pra sua ave? Ela tem que ficar aqui dentro com a asa aberta. Imagina ela aqui dentro com a asa aberta, tá? E assim, com a asa aberta que não bate nas laterais. Vocês viram aí a medida da gaiola. Eu vou colocar mais uma vez a medida aqui na descrição do vídeo. Essa aqui é uma gaiola pet que a Catigua fornece. Ela não tem só esses tamanhos. Ela não tem só esse tamanho. Ela tem até maior do que essa aqui e tem menor também. E todas as minhas criadeiras eu comprei com a Catigua. Eu vou pegar, vou dar um pause aqui agora nesse vídeo. Eu fiz o vídeo até aqui sem cortar. Só correndo. Pra vocês verem que eu não tive dificuldade pra montar a gaiola. É a primeira gaiola que eu monto, pra falar a verdade. Eu achei muito fácil. E agora eu vou mostrar as criadeiras pra vocês. Tô aqui no criadouro. Vocês podem ver todas essas criadeiras, tá? Eu comprei com a Catigua. Elas estão em prata, mas se vocês quiserem, também tem a pintura epóxi, que é a branca. E tem a preta também. Então vocês podem ver aí todas as minhas criadeiras. Desde os canários, das calopsitas e dos periquitos, eu comprei com a Catigua. A do periquito, vocês podem ver, ela é um tamanhozinho ali menor, é pouca coisa. E eu vou deixar o código das gaiolas também na descrição do vídeo. Tanto o código do pet, tá? Da gaiola pet. Vou deixar o código da gaiola dos canários. O código da criadeira dos... das calopsitas. E o código da criadeira do periquito. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. Obrigada, gaiolas Catigua, por tudo isso aqui. Vocês são maravilhosos. Eles entregam, gente. Não atrasam, não demoram. Eles entregam pra vocês aí na porta da sua casa. Obrigada mesmo, de coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau.